Antes da viagem, o almoço, num restaurante pertinho do aeroporto, uma caminhada de pouco mais de 200 metros. No saguão do aeroporto, a tietagem do torcedor, pedindo autógrafo a jogadores e ao treinador. O River viajou para São Paulo, confiante que pode trazer, inclusive, uma vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente trabalhou essa semana, a gente sabe que vai ter dificuldade, mas a gente está bem ali atrás, como todo grupo, vamos tentar fazer um bom jogo lá. Nosso time está preparado já, nosso time vem treinando bem, vem estudando o adversário, o professor Flávio vem sempre motivando cada jogador, independente daquilo que ele vai começar o jogo, acho que estamos preparados para encarar o time deles. Vi que é uma equipe muito boa, uma equipe qualificada, tem vários pontos fortes, também tem os pontos fracos e o professor, graças a Deus, foi feliz nas posições dele, nas conclusões dele, para que a gente possa, se Deus quiser, anular eles. Para o torcedor riverino, o jogo contra o Botafogo não é bicho de sete cabeças. O clube foi confiante que pode vencer e empatar para garantir aqui o título nacional da Série D. A torcida está 100% confiante que o River vem com essa vitória, apesar que é muito difícil, porque os dois times que chegam na final são times de grande potencial. Acostumado a decisões, o técnico do River, Flávio Araújo, disse que essa é mais uma de tantas experiências pelas quais já passou, mas que encara o Botafogo com muito respeito. assistiu ao jogo contra o Remo, disse que o time é valente e coordenado, mas o River também está preparado para o primeiro embate. Toda decisão é um fator importante na vida de qualquer profissional, né? Fui campeão da Série D com Sampaio Correia, eu fui vice-campeão da Série C com Sampaio Correia também. Vamos agora buscar o terceiro título nacional aqui, quanto mais título, melhor. O presidente da delegação é o comentarista Evaldo Carvalho. Segundo ele, foi trabalhado o psicológico dos jogadores para uma decisão que é um momento importante na história do futebol piauiense. Com certeza, eu acho que não só na própria decisão, mas também de todo o campeonato. Nós tivemos momentos difíceis, momentos em que conseguimos superar coisas que a gente achava que não ia superar, principalmente pelaquela época do fator financeiro, que isso aí pesou muito. Então a gente conseguiu superar tudo isso, então com tranquilidade a gente está chegando, o acesso nos deu mais tranquilidade para esses jogos finais e com certeza a gente vai buscar esse título.